Fala, galera da engenharia! Eu sou o Eduardo Micael e esse é mais um vídeo do Engenharia 360. E hoje vamos falar sobre as 10 engenharias mais bem pagas em 2019. Solta a vinheta! E é através da engenharia, dos engenheiros e engenheiras, que a gente melhora a infraestrutura de um país, bem como a gente melhora e avança os processos de produção das empresas. Bom, a área de engenharia é uma das áreas mais importantes dentro de uma economia, não só do Brasil, mas também como de todos os países. Principalmente aqueles que almejam um crescimento sustentável, que almejam... Principalmente os que precisam ou almejam um crescimento de uma infraestrutura sustentável e inovação em todos os âmbitos. Bom, as carreiras na área de engenharia, elas estão sempre entre as mais promissoras. Para quem está começando uma carreira ainda, essa pode ser uma das áreas mais atrativas. E algumas especialidades contam com remuneração média de R$6.000,00 logo nos primeiros anos de trabalho. E os salários podem variar de acordo com a região, obviamente, o perfil do mercado e o tempo de experiência. Porque quanto mais experiente for os profissionais, com mais bagagem na carreira, obviamente, as chances de você conseguir uma melhor posição no mercado de trabalho, com um salário mais alto, é muito maior. O perfil de atuação do engenheiro tem mudado muito nos últimos anos. A gente tem acompanhado isso junto do desenvolvimento tecnológico. E hoje, além dos conhecimentos técnicos, os empregadores exigem cada vez mais habilidade, principalmente em comunicação, gestão de pessoas, que é um dos recursos mais difíceis de se gerir, e, principalmente, visão de negócios e espírito empreendedor. E os engenheiros com essas habilidades são os mais disputados pelo mercado, pelas empresas, principalmente em períodos de crise. E para quem consegue desenvolver todos esses conhecimentos, os salários compensam com certeza. E pode chegar até 60 mil reais em cargos de alta direção em grandes empresas. Já se imaginou ganhando um salário desse todo mês ali, ó, caindo na sua conta? Nada mal, né? Tradicionalmente, as engenharias costumam ter os melhores salários no Brasil, e arrisco a dizer que em todos os lugares do mundo, essa é uma das áreas que tem uma maior valorização. Ô, moto... Volta... Entre as mais de 30 áreas da engenharia, os desafios e a remuneração mudam bastante, infelizmente. Só que tem algumas áreas da engenharia que a palavra crise é desconhecida por esse tipo de profissional, porque são áreas extremamente valorizadas e que estão relacionadas diretamente com tecnologia, principalmente, e elas não sentem tanto o impacto de uma crise. Mas vamos lá, o que vocês estão esperando, eu sei o que é, vocês querem saber quais são os 10 salários mais altos da engenharia. Então vamos lá. Em décimo lugar, com a engenharia... Em décimo lugar, com... Em décimo lugar... Ô, fil... Não consegue, né? E em décimo lugar, a engenharia química. Com uma boa empregabilidade no Brasil, o engenheiro químico, ele desenvolve processos de transformação de matérias-primas em escala industrial. E ele atua no desenvolvimento de novos produtos e também no controle dos processos internos, como de uma plataforma. Ele responde também pela pesquisa de componentes químicos, programas de tratamento de água e efluentes na análise de impactos ambientais. E a área acadêmica, para quem tem interesse, também oferecem boas remunerações para a área de engenharia química. E o salário de um engenheiro químico gira, em média, 5.200 reais. Em nono lugar, engenharia de transportes. O engenheiro de transportes, ele atua no planejamento de meios de escoamento de cargas, pensa em melhores soluções para a fluidez das vias de trânsito de uma cidade, como grandes metrópoles. E também executa obras de grande porte, como rodovias, ferrovias, aeroportos, enfim. Muitas obras de infraestrutura estão relacionadas ao engenheiro de transporte. E também faz parte do papel desse profissional atuar na fiscalização de segurança e qualidade dos projetos de construção. Ou seja, ele trabalha diretamente na área de logística e também de infraestrutura. E o salário de um engenheiro de transporte, ele parte em média de 6 mil reais. Oitavo lugar, engenharia metalúrgica. Uma engenharia que não é muito falada, mas é uma das mais potenciais do mercado. O engenheiro metalúrgico, ele atua no tratamento e na produção de metais por meio de processos de beneficiamento dos minérios depois da extração. Também é função desse profissional desenvolver e aplicar métodos de produção de ligas metálicas, como fundição e soldagem. E esses profissionais atuam em diversos segmentos industriais e o salário gira em torno de 6 mil e 100 reais em média. Em sétimo lugar, engenharia mecânica. O engenheiro mecânico, ele desenvolve projetos mecânicos e também termodinâmicos. Ele atua no desenvolvimento de máquinas, equipamentos, dispositivos em diversos tipos de indústria. E ele também elabora laudos de inspeção técnica, planeja e também acompanha a montagem de grandes projetos. Além, é claro, de fazer gestão de contratos e equipes. E o salário desse profissional também gira em torno de 6 mil e 100 reais. Sexto lugar, engenharia de produção, particularmente uma das engenharias que eu mais gosto. E é um dos profissionais mais bem cotados do mercado atual. O engenheiro de produção, ele tem a capacidade de aumentar a produtividade e a rentabilidade das empresas através de meios de administração eficientes de seus recursos. Tanto materiais, humanos, financeiros, enfim, através de diversas metodologias na qual a gente já falou em alguns vídeos aqui. E a engenharia de produção, ela tem um perfil mais próximo à administração de empresa. Por isso que eu sou suspeito para falar, porque eu vim da administração, minha primeira formação é administração com especialização em marketing. E aí, depois que eu vim parar na engenharia. E esse profissional, ele domina procedimentos e técnicas que aperfeiçoam sistemas de produção. Financeiro também, para quem acha que não tem nada a ver com finanças, ele está ligado diretamente, além de logísticas internas e externas de uma empresa. E o salário desse profissional, de engenharia de produção, gira em torno de 6 mil e 200 reais no mercado. Em quinto lugar, engenharia de automação. É uma das engenheiras mais ligadas à tecnologia. E o engenheiro de automação, ele projeta sistemas automatizados, softwares na área industrial, comercial e também predial. E a atuação desse profissional é muito forte, principalmente no setor automobilístico, na indústria automobilística. E a gente vê isso claramente em Fórmula 1, nesses carros mais modernos, carros autônomos, principalmente. Então é uma área a se pensar aí para você, que ainda está na fase de decisão em qual carreira seguir. Além disso, ele também trabalha ligado na produção de equipamentos para construção civil, eletrodomésticos, enfim. Toda a indústria que tem tecnologia, com certeza tem esse tipo de profissional, porque ele pode trabalhar com programação de softwares, manutenção de equipamentos, enfim. É uma área bem ampla para esse profissional. E o salário, ó, gira em torno de R$ 6.500. Regou? Em quarto lugar, engenharia elétrica. O engenheiro eletricista, ele atua nos diversos processos de produção e também de distribuição de energia elétrica em vários tipos de empresa. Ele também é responsável pela elaboração de projetos, de instalações elétricas, fiscalização, emissão de laudos, entre tantas outras atribuições. Inclusive, ele pode atuar na construção civil como engenheiro de instalações prediais. E esse profissional, ele é indispensável em todos os setores da economia. A média salarial dele também gira em torno de R$ 6.500. Engenharia civil em terceiro lugar. O engenheiro civil, ele é responsável por tocar projetos de construção. O Marlon mexeu no TP e... O engenheiro civil, ele é responsável por tocar projetos de construção, prédios, pontes, shoppings, rodovias, enfim, várias obras de infraestrutura como ferrovias e qualquer edificação, o engenheiro civil, ele está trabalhando. Além de ser profissional responsável pelo cumprimento de padrões de qualidade e segurança numa obra. Ele também precisa fazer análise de solo, definir qual a melhor forma de execução, tipo de fundação, qual o melhor material a ser utilizado naquele projeto, enfim, ele atua também como especificador. E além disso, ele também trabalha na área gerencial. Ele coordena equipe, enfim, trabalha com cronogramas, orçamento, com todo o planejamento de uma obra. E ele é um profissional multidisciplinar, porque o campo de atuação dele é muito grande e possibilita uma grande projeção profissional. No entanto, a concorrência também, naturalmente, é muito mais acirrada em determinadas áreas. No entanto, a concorrência, naturalmente, é um tanto quanto mais acirrada que em outras áreas da engenharia. E o salário desse tipo de profissional começa mais ou menos em torno de R$6.800,00, logo nos primeiros anos de atuação no mercado de trabalho. E em segundo lugar, estamos chegando próximo ao fim, ao gran finale, para a gente saber qual é a engenharia mais bem paga. Mas ainda em segundo lugar, a gente fala de um profissional que está ligado diretamente às questões ambientais, ao meio ambiente, à preocupação de todos esses impactos que todas as engenharias e todas as indústrias geram no meio ambiente. O engenheiro ambiental, a engenharia ambiental, é a segunda mais bem paga no Brasil. E esse profissional, ele viu seu mercado de atuação se ampliar muito depois dessa onda de pressão social por práticas mais sustentáveis em empresas e também na indústria. O engenheiro e a engenheira ambiental, eles são responsáveis por criar, analisar, implantar e fiscalizar projetos sustentáveis para vários tipos de setores da nossa economia, bem como para órgãos públicos. E esse é um ramo da engenharia muito promissor no Brasil e também em todos os lugares do mundo, principalmente porque a gente tem que se preocupar mais com o impacto do nosso trabalho no meio ambiente. E ele é um profissional responsável também por preservar o ecossistema, recuperar áreas degradadas e também analisar os fatores de risco principalmente causados pela exploração dos recursos naturais. E o profissional dessa área, ele precisa desenvolver a visão sistêmica integrando quatro grandes áreas, ecológica, econômica, social e tecnológica, que assim ele consegue obter produtos e serviços viáveis que não impactem de forma negativa o meio ambiente. E esse profissional, ele tem um dos maiores salários da engenharia, R$ 9.500,00 em média nos primeiros anos. Já imaginou ganhando um salário desse? Bom, e para a gente chegar no nosso gran finale, a engenharia com o maior salário de todas é a engenharia de petróleo. A engenharia de petróleo, ela consiste numa área que exige uma formação eclética do profissional, mas por quê? Porque é necessário o conhecimento de geologia, análise química, administração de equipe, entre tantas outras áreas. E com o mercado aquecido, o engenheiro de petróleo e gás, ele é contratado para localizar e explorar poços de petróleo e gás natural, e também desenvolver tecnologias de extração, pensando em soluções para o beneficiamento dessa matéria-prima em produtos. E o salário dele, não diferente do engenheiro ambiental, é de R$ 9.500,00 em média. E aí, o que você achou? Muito diferente do que você ganha aí? Mais ou menos! A gente sabe que esses dados de pesquisas são tanto quanto polêmicos, porque não necessariamente refletem o que a maioria ganha no mercado de trabalho, nas empresas, mas a gente tem que levar em consideração diversos fatores, como a localidade dessa empresa, o porte da empresa, porque tem algumas regiões no Brasil que o mercado está um pouco melhor em detrimento de outras. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like. Já sabe, se está vendo no YouTube, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Se está vendo no Facebook, no Instagram, curta, compartilhe esse vídeo também, deixa nos comentários aí qual é a sua opinião, como é que está o mercado também na sua região. Vamos compartilhar um pouquinho de informação, porque aí todo mundo de diversas regiões consegue entender como que está esse cenário aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Isso aqui é aqueles cachotes de fazer batuque? Não!